E aí galera, bom, no vídeo de hoje, cara, eu vou tentar, tipo, carregar um gringo aleatório aqui, né, no Teams Tomara que eu consiga, eu vou jogar sério Minecraft, né, então vamo Então é isso, ó, esse aqui é o primeiro presenteado Hum, wanna win? Será que ele fala? Fala alguma coisa? Mano, nenhum, tipo, noobzinho, tipo, parece, tipo, não sabe nem escrever no chat, tá ligado? Ó, ele fala, mano, everyone wants, ok I will carry you Não, 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 não Tá, ele morreu, mas eu vou carregar ele aqui Então, cara, vou fazer meu máximo aqui pra ganhar essa partida Salvamo Tá, eu não tô botando muita fêmea não, porque eu tô ruim pra caramba, mas Matei o time, nice Beleza, beleza Que isso, véi? Ô, não me foca não, mano Para, não me foca Mano do céu Eu não posso perder Tá Caramba, mano, aqueles caras lá tão muito fortes, velho Ô, louco Hum Hard Situation Hum Tá, esse cara aqui tá sozinho, ó Eu tenho que aproveitar Droga, não, ele me viu Tá, vai dar merda isso daqui Coe, espectro Coe, 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 coe Coe, 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 coe Meu Deus Nossa, quase que eu matei o time dele Mano do céu Ah, sério? Não era time dele, velho Mano, tô ferrado Tá Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deixa eu fazer isso daqui Colocar isso daqui Ah, esse cara vai correr de novo, velho Não Não Ah, nem ferrando que ele tem maçã, velho Tá Esse cara aqui tá tragardando pra caramba também, tá ligado? Fedeu, 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 galerinha Ferrou, ferrou, ferrou Matei um Matei um Caramba Meu Deus Sai Não 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 Não, 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 não Me deixe Ok Consegui respirar aqui Mano, tipo, tô ruim, mas Nós tenta aqui, tá ligado? Por favor Refil Obrigado Ah Lol Ai meu Deus Nós dois pensamos a mesma coisa, cara Incrível Tá Ele vai vir aqui Nossa, mano Tô batendo meu mouse aqui, velho Coitado Pega água Não 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 Meu Deus Não Não Caramba, mano Tô com um meio de coração O cara não morre Meu Deus Ganhei, velho Nem ferrando Lol Caramba, tio Meu du Nem me esperou pra ver eu ganhando, tá ligado? Eu falei pro cara que ia ganhar O cara não confiou em mim Beleza Ok Cai com mais um aqui Deixa eu falar que um wanna win Yes O cara nem respondeu, mas beleza Tá, bora Tentar ganhar aqui Salvamos Deixa eu ir pro meio aqui, né? Porque senão Tô ferrado E já tem cara vindo atrás de mim Fazer assim Boa Tá Tem um carinha ali E ele já tá com o time dele no meio Isso não é bom Tentar matar o time dele aqui Pá Droga Cadê o time dele? Nossa, eu tenho que usar TNT como bloco Ok Dead Nice Meu Deus Tá Agora tem um bloco Tem uma sun Tem um capacete também GG Derrubei? Não, não derrubei Tá Oxe, tem cara lá em cima, mano Tá Vamos ter esse cara aqui da ilha Vamos Oxe, meu time tá vivo ainda, cara Como? Matei 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 Agora vem nesses daqui Só que parece meio chatinho o carinha Então deixa eu pular aqui nessa árvore Comer a maçã Matar esse time forte dele Agora mata você Nice Ixi Tem um cara vindo aqui, galera Com a maçã Nossa, ferrou Morri Matei Nem ferrando Tá Pega Fire Aspect Nossa Matei também GG Ok Acho que meu time nem tá me esperando, véi O cara nem Ganhei Tá Carreguei mais um carinha aqui O cara nem me esperou de novo GG Beleza Começamos a fazer uma partidinha aqui Vamos lá Será que esse carinha aqui vai me responder? Nossa Esse aqui sim é noobzinho, mano O cara tá até de que tiver Falte Mano win, bro Quer win? E aí, maninho Yes? Quer win? Ok Então vou te dar win, parça Então vamos lá Calma Calma, 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 man Fica relax aí Não, maninho Volta, volta, volta Volta, maninho Não Por que que você tá indo pra aí, cara? O cara ali tá mó forte Ferrou Matei, nossa Ai Caramba Tá Pera I will win for you Tá Tem mais um aqui Não corre Não corre Não corre Você está morto Matei Tinha maçã? Não, não tinha Era só armadurinha de manteiga dele Hum A bota já tem Bom Ah, tem um fire aspect Mas Esse carinha aqui Meu Deus Tá, tem um no meio Eu vou tentar matar esse aqui do meio Que ele tá de time Provavelmente Morre 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 Matei Nice Mais bolinha pra mim GG Ok Tem um carinha lá em cima Eu vou tentar subir aqui na miúda Sem que ele me veja Vamos Acho que ele não me viu Nice Tá, ele não parece muito bom Consegui matar de novo Ô João O cachorro me assusta Que isso, mano Nossa Ok, tem dois caras aqui embaixo Bora lá Bora lá Esse aqui parece jogar bem Esse daqui não parece jogar bem Ô mano Esse Blaze do caramba Cadê o Blaze? Tá, acho que tem um cara subindo aqui Impressão minha Tá Nossa Quase que eu caí, velho Ah, preciso matar ele Ah, o cara saiu Da ponta bem na hora Matei Ok Ok O último é um time Eles estão na ilha João Matei um Deu hein pro meu mano GG Oh, que skin fofinha E aí Você vai me responder? Oh my god Thank you Oh Tá Parry me Please Nossa, o cara me chamou pra parry Tá Tentar dar unha aqui pra ele Primeiro, né Nossa, pera aí que tem um time indo pra lá Mano Tá complicado aqui a situação Tá complicado aqui a situação Não, não, não Eu tenho que dar unha pro meu amigo Não posso morrer, cara De jeito nenhum Não posso morrer de jeito nenhum Eu vou mandar parry aqui pra ele I love you, Tainos Mano Tipo, o ruim é que eu tô meio na merda aqui Tá ligado What? Ok Preciso matar você Morre Morre Matei Nice Ok, 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 ok Ai, tem um cara maior forte aqui no meio, véi Não, tem dois caras fortes no meio Unbelievable Meu Deus Nossa, como é que eu tô vivo, véi Nem eu sei Na moral Ok, tem um cara sozinho aqui Eu vou tentar matar ele Não que eu vá conseguir Ah, vou sim GG, matei Aranha, filha da mãe Desapareceu com os itens Vou ter que comer essa maçã aqui agora Hum Tá Deixa eu ver onde tá os outros Tá, vou matar esses aqui das ilhas Só vamos É, cara Se não eu vou conseguir me derrubar Matei GG Tá Tão correndo Mano, tipo O incrível é que eu tô bem noobzinho Eu tô conseguindo ganhar, tá ligado Não sei como Tava minerando Fez espada de dima Lol Vou usar ela Muito obrigada Vou fazer assim Nice Sharp 1, please Smite Ok Claro que veio smite Matei Acho que eu vou espada Ah, não É, vou usar espada de pedra mesmo Por que zumbi tá aqui, mano? Deve ter algum cara aqui Não é possível Sabia Tem cara Nem ferrando Se eu morrer pra zumbi Eu vou ficar Sai daqui Que isso? O cara é hack, véi O cara veio voando, mano Oxi Então tá Matei ele aqui Tá ótimo Acho que não tem mais os mob dele Nossa Tem que sim, mano Que isso? Ô, louco Tá Deu refil Levar essas tentei aqui, né Vai que eu precise Nossa Ferrou Tá Peguei esse aqui sozinho Porque o outro caiu Não vai usar força GG Ganhei GG Meu time esperou GG GG